Tipo Havana, mano, o pai, saudão, hum, hum, a húnque Quer ninguém faça como si a peca, ha! E o meu bando só tá nascosa, foi por lá do visão é de sol, daquivo Chupa igual a heritage, chupa igual a lu, Não chupa de rouba naini, agora é só vucu deAM Tipo Havana, mano, o pai, saudão, U É quem vai dar tudo, que se tá bom com o lado azul Ondeio meu bando, só tá de raposa Ondeio é por lábio, pisar, nem só, pisar Ondeio é por lábio, não chato de roupa na cara É só um pão, tipo a banda Mano, foda-se pra essa dama É quem vai dar tudo, que se tá bom com o lado azul Se encarar no meu testemunho, meu bando, todo o país Quebra essa casa de sangue, meu salto, enfate a cabeça É só um pão, 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 pão Tinha daqueles, um pão, pão Esse é o DJ, você tá bom Pia na roupa, pão, bate-tap e pôs, cala, não mostra aí a mão O acalcinho, a loan, já incredo Água, a email, você tem fogo lassen Mas é só esse fogo, meu mano, safado, nego, não pate o pano Cente, avale quando, confe o prato Pela zoo pra todos os manos do meu bando Pese de eles, pris meu e feita, puça a coração Água, tá aqui no meu bando Bes announcing,unya 끝나 por tránsito, manhá Isso tá tudo, outro mal Receita vir minha fã Posso 없이 rather,ori, pisar das poxias neither do geló, podre gol, não chua de bomba É só um pão, tipo a banda Mano, foda-se pra casa local É Tá aí, Jesus, não iiou pão Tá em gelo de golpão, da manhã de golpão, deve ser bebê no pucão Zapit é minha fã, sou dela mangana, beat gordinando, vamos caldo de cana A bunda tá de capa, meu telefone O meu pisciclo, meu pano, esse é barulho O rei do meu bando só tá de gato, de bola é por lá, eu pisando aqui só Puxa o bigolão, não chama de Roma, na hora é só um Tipo Havana, ó, meu voto é lá, não, 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 não Vem pra Caputo, vem de cabeça pro Lago Azul O rei do meu bando só tá de gato, de bola é por lá, eu pisando aqui só Puxa o bigolão, não chama de Roma, na hora é só um Tipo Havana, ó, meu voto é lá, não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri